Olá, eu sou Carla Pelicano e te convido a uma meditação. Encontre uma postura confortável, aquela que é possível para você hoje. Se ajeite, feche os olhos. Sinta o seu corpo respirando naturalmente. Vamos aos poucos saindo da agitação externa e do nosso próprio turbilhão interno de pensamentos e emoções, acalmando. Destrave os dentes, permita-se um sorriso, relaxe os maxilares, solte os músculos da face. Traga uma afeição leve, descontraída. Acolha todas as sensações e percepções que chegam até você. Observe a temperatura do ambiente, o toque da sua pele com a roupa, a textura, a percepção, acolhendo todas as sensações. Solte e relaxe os seus ombros. Sinta os seus braços, talvez as mãos apoiadas. Sinta a sua coluna, o seu tronco. Sinta os quadris, as pernas, os pés. Perceba o seu corpo. Sinta quem você é nesse instante. A respiração acontecendo. Apenas sendo quem você é. Sem nenhum peso das experiências passadas. Sem nenhum peso das expectativas do que virá. Onde a respiração acontece. Onde a respiração acontece. Onde a vida acontece. Inspire lenta e profundamente pelas narinas. Deixe o ar sair lentamente pela boca. Vai soltando. Quase como um suspiro. Inspire, estufe o abdômen. Como se estivesse enchendo um balão. As costelas, o peito. Expire, deixando o ar sair pela boca. Levando o umbigo lá nas costas. Mais uma vez. Inspire. Expire. Sinta que você se acalmou um pouco mais. A sua mente também se tranquilizou. E agora, deixe o corpo respirar sozinho, naturalmente. Sem nenhuma interferência. E você observa. Observa os sons que surgem. Os mais distantes. Os mais próximos. Talvez o silêncio do espaço onde você está. Tudo o que chega até você. Apenas observe. Vamos soltando os julgamentos. Deixando o seu corpo respirar sozinho. Observe os seus pensamentos que surgem. Talvez ainda um fluxo intenso de pensamentos. Você apenas observa sem se identificar com o que chega. São como nuvens que passam. São como nuvens que passam. Surgem emoções. Sentimentos. Descobre. 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 Apenas observe. Como se estivesse assistindo a um filme. Quadro por quadro. Você visualiza uma cena. E continua visualizando a próxima cena. Depois a próxima. No encadeamento. E tudo passa. Você apenas observa. Deixando o seu corpo respirar sozinho. Naturalmente. E apenas reconheça o que chega. E deixa ir. Acolhemos. Identificamos. E deixamos ir. Apenas reconhecemos. Vamos soltando o apego. Nem percebemos que às vezes permanecemos muito tempo criando fantasias na nossa mente daquilo que poderia ter sido se tivéssemos agido de modo diferente. Falado de outro modo. Que poderia ter sido diferente. e vamos fantasiando vivências que não aconteceram. E nem vão acontecer. Solte. Solte o apego àquilo que poderia ter sido e não foi. Solte o apego àquilo que poderia ter sido e não foi. E sinta o que é agora. E sinta o que é agora. A vida como ela é. Nesse instante. Observe o que você sente. E como o que você sente se reflete no seu corpo. Se você tensão nos ombros. Se você trava os maxilares. Ranja os dentes. Apenas observe e tome consciência do quanto as suas emoções interferem no seu corpo. E aos poucos. Observe, reconheça e solte. Deixe ir. Permita que um novo fluxo de pensamentos ou emoções surja. E como um filme, você observa cena por cena. E deixa passar. Acontece também de permanecermos muito tempo criando fantasias e expectativas do que será. Do que ainda virá. Do futuro. Daquilo que ainda não aconteceu. E passamos muito tempo nos afastando do agora. Nos afastando da vida acontecendo. A vida vai acontecendo e estamos num piloto automático. Deixamos de sentir. De observar. Por ficarmos tanto tempo pensando no que será o amanhã. Tente viver essa experiência de estar no agora. Acolhendo os sons que chegam. Acolhendo as sensações e percepções que chegam no seu corpo. Você se distraem. Surgem pensamentos, ideias. E você retorna às suas sensações. Você retorna a observar o ar entrando. O ar saindo. De modo natural. É um silenciar interno que vai aos poucos acontecendo. Vamos descobrindo esse silêncio. Mas é preciso aos poucos ir tirando as camadas. Camadas de ruídos que nós trazemos internamente. Desses ruídos que nos ligam ao passado. As vivências boas ou ruins. Não importa. Ficamos muito tempo às vezes trazendo ruídos daquilo que já passou. Ou estou tirando um pouco as camadas desses ruídos de fantasias do que virá. De expectativas, angústias. Vamos soltando uma camada. Depois outra. E mais outra. Voltando para o agora. Para esse instante, momento a momento. Se permitindo apenas ser quem você é. Estar no agora. Na simplicidade de respirar naturalmente. De sentir o seu corpo. Dissolvendo assim as irritações. O mau humor. Agitação. Encontrando nesse silêncio interno um pouco de paz. Mergulhando um pouco mais fundo. Saindo dessas camadas da superfície. Encontrando o seu espaço interno de acolhimento. Sentindo a paz desse instante. Talvez redescobrindo a percepção da paz. Nesse silêncio interno nos sentimos confortáveis e à vontade com quem somos. e lentamente vá retornando. Abrindo os olhos. E vamos pouco a pouco. Dissolvendo essas camadas de ruídos. De agitação. Acolhendo a paz em nós. Vá movendo o seu corpo. Retornando. Gratidão. Prátidão. Música Música